Se liga no que essa onça vai tirar de dentro do lago As onças são um dos maiores ferinos e um dos maiores caçadores que a gente tem nas Américas Esses bichos são imensos, são hiperfortes e tem diversas adaptações pra fazer coisas como essas Elas podem predar animais gigantescos, inclusive sucuris A dentição delas é sim evolutivamente adaptada pra poder caçar jacarés Esses animais tem uma força extraordinária, tem uma velocidade imensa e uma beleza surreal também Infelizmente, apesar de serem símbolos nas nossas matas, estão em risco de extinção Por conta da caça excessiva e até mesmo por conta da busca pelo seu couro Já que a sua pele é utilizada pra fazer sapatos, roupas, bolsas, blusas Sua caça, por mais nojenta que seja, chega até a ser recreativa Me entristece saber que a caça excessiva desses animais ainda exista E alguns institutos que eram pra ser pra reabilitação desses animais são extremamente manchados E não fazem reabilitação coisa nenhuma Mas não deixa de ser um animal magnífico e eu temo pela vida